Fala galera, e tudo bem com vocês? Aqui é o PG, trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje galera, vim trazer realmente um lado incrível de Naruto, tô zoando galera. Não tem graça, você tá rindo? Você tá rindo? Hoje vim trazer um lado incrível de Ben 10 Reboot, galera, hoje estamos com Ben 10 Reboot. E esse lado realmente adiciona vários relógios incríveis. Temos esse daqui, olha o design desse relógio, que lindo galera, muito lindo. Temos aqui o 4 Braços, muito top. Vamos aqui, vamos testar alguns alens aqui desse relógio. Temos aqui o XRL 8, muito legal. Foi bem rápido aqui galera. Temos aqui o Diamante, top design, o Diamante ficou muito bonito. Temos aqui o Ultra-T, olha o design desse Ultra-T, muito lindo. Muito lindo, deixa eu ver aqui o que mais. Temos aqui o nosso querido Massa Cinzenta, olha aqui até o Trix fica do lado dele. Legal galera, vamos ver aqui o que mais temos. Temos aqui o Insecto, olha o Cipó Selvagem. Deixa eu ver aqui, e eu vou mostrar só mais alguns aqui. Temos aqui o Gax. E vamos ver o que mais temos aqui. Deixa eu ver um Enamosauro, top demais Enamosauro. E deixa eu ver, tem mais Enamosauro. O Arraia Jato, olha que legal, o Arraia Jato. Não, será que ele tem aquela mesma voz do Arraia Jato? Porque eu não assisti o Ben 10 Reboot quando ele ganha o Arraia Jato. Deixa eu ver aqui. Opa, erramos aqui. Calma aí galera, deixa eu pegar aqui rapidinho. Deixa eu ver. E temos aqui o Gigante. O Enxurrada. E o Rock. Vamos virar o Gosma galera, o Gosma. Opa, vamos ver. Ficar com o Gosma. Muito legal galera, agora eu vou mostrar o outro relógio pra vocês. Nossa, perdi o Otometrix. Vamos tentar se... É, não sei qual a Trix aqui. Olha o design disso galera, tá muito bonito. Aí tem aqui os aliens do Kevin. Aí são vários aliens diferentes, quase igual ao do Ben 10, só que realmente diferente do do Ben 10. Aí tem aqui o Se Posse Euvagem dele. O 4 soco, que é o 4 braços e tal. Tem também o Veloz, que é o XRL 8. Só que ficou parece mais um Se Posse Euvagem do XRL 8 galera. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Temos aqui o Vírus, que é o Ultra T. O Vírus é um design bem legal. É um dos que eu mais gosto do dele. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Temos aqui o Xurrada, que virou tipo basicamente o... Ele contra a toxinas. Então vamos pegar o outro relógio aqui galera. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu peguei esse daqui. Vamos pegar esse. Ó o Metrix. Tá. Aí esse daqui é o com... Opa, foi esse que eu peguei mesmo? Eu acho que esse daqui foi o que eu peguei galera. Aí tem que... Ah, esse daqui tem uns aliens básicos. Chamas. XRL 8. Aquele outro relógio galera, quase igual esse. Só que aquele lá é mais, vamos dizer, melhor. Deixa eu ver se esse é a mesma coisa. A edição aqui não. Vou só olhar a raixa. É, eu acho que é a mesma coisa galera. É, só não tem um gigante aqui galera. A diferença é que não tem um gigante aqui. Tem esse daqui, Shock Squat. Deixa eu ver aqui o outro relógio galera. Esse daqui que eu tinha pegado é o Linitrix. Tem aqui o X de relógio. Ah, é quase praticamente igual galera. Deixa eu ver se tem aqui um outro relógio. Se eu não me engano tem o terceiro relógio. Se eu não me engano galera. Deixa eu digitar o meu trix pra ficar mais fácil aqui. Atenção, esse, esse. Ah, faltou esse galera. O Tornado. Vamos ver o Tornado como é que tá. Aí tem aqui o 4 braços. Opa. 4 braços Tornado. Chamas Tornado. Ah, é galera. É, tá normal o Chamas. Não entendi. Deu uma bugada na textura. Não sei o certo galera. Os aliens estão normais. Não tiveram modificação. Eu acho que ele ainda vai adicionar na próxima atualização. Mas realmente o design do Zonitrix tá realmente lindo. Então galera, basicamente esse daqui é o A do Naruto. Do Naruto. Do Ben 10. Ah não. De novo não. O reboot aqui pra vocês. Tá realmente muito fera galera. Agora você tá passo a passo de como você tá baixando e instalando esse incrível lado. Então bora pro vídeo. Não esquece de deixar o like. Se inscrever aí no canal. Se não for inscrito. Compartilhar o vídeo com todo mundo. Então bora. Galera. Primeiro vocês vão ir na descrição do vídeo. Vão clicar no link. Tá? Automaticamente esse link vai te redirecionar até aqui. Vocês vão clicar nesse primeiro aqui. Quadradinho azul. Vocês vão dar alguns cliques aqui. Até tá carregando a página. Olha o carregou. Aí vocês vão. Opa. Não deu certo. Vão clicar de novo. Tá meio bugando assim aqui. Essa página é super normal fazer isso. Calma aí. E agora deu certo. Agora vocês vão esperar 9 segundos. E depois desses 9 segundos vai tá gerando o link. Caso apareça qualquer coisa. Vocês coloquem em cancelar. Tá galera. Vamos esperar esses 9 segundos. Que já tá terminando galera. Ok. Dá dois cliques agora. Voltem. Qualquer coisa voltem. Opa. Agora deu certo galera. Entramos aqui ó. Fez automaticamente. Vocês só vão clicar nesse verdinho aqui. E fazer o download do addon. Assim fácil e rápido. Após isso vocês vão lá na sua pasta de download. Vou entrar na sua pasta de downloads. Só um minutinho que eu tô entrando galera. Então vamos aqui. Download. Pessoal. Primeira coisa após você entrar aqui na pasta de download. É você verificar. Se seu addon é pra tá extraindo. Vocês vê se é 2 arquivo 1. Se tiver 2 downloads escrito addon aí. B e R. E você abaixa os 2 downloads. Tá. Se tiver um só. Você só baixa 1. Após isso você vai extrair. Se for 1 ou 2. Você extrai os 2. Extrai 1. Após vocês extraírem. Vocês vão extrair 1 aqui. Esperar um pouquinho. Aí extrai o outro. Opa. Eu extrai o B. Opa. Vamos extrair o R. Tá. Aí você extrai aqui. Ok. Após vocês fazerem isso. Vocês vão pegar o addon. Vão abrir. E vão verificar. Essa pasta aqui não. A pasta anterior. Aqui vão clicar em mover. O B vocês vão mover pra esse daqui. Galera. Vocês vão ver aqui. Game. Mojang. Esse primeiro aqui. Bem no circular pack. Vocês vão mover pra esse. E o R. Vocês vão fazer a mesma coisa. Vão mover para. Aqui vão mover. Download. Game. Resource pack. Resource pack galera. Após isso vocês vão estar entrando no seu Minecraft. Como você está instalando o seu addon. Basicamente você vai criar um mundo novo. Ou usar algum mundo que você já tenha. Vocês vão aqui embaixo. Vão selecionar o addon. Ativar. Caso addon só tem a textura. Ok. Já ativou. E vocês fazem um reto. Mas caso addon tenha textura. E pack. Que a maioria dos addon tem. Mas você confere. Vem aqui ó. Tá. Tem que ser a imagem igual dos dois. Confere o nome pra garantir ó. Hiro. Hiro. Isso vale pra qualquer addon. Tá galera. Basicamente. Coloquem no modo sobrevivência. Criativa. Aí a escolha sua. E ativem aqui. A jogabilidade experimental. Pronto galera. Instalado. Fácil e rápido. A instalação do addon. Tá galera. Se gostaram do vídeo. Deixem aí o seu like. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Se não for inscrito. Compartilhem o vídeo aí. Com todo mundo. Pra tá baixando esse addon. Muito fera mesmo. Falou. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.